Breda é lei pra os apaixonados Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Não perde esse tempo não Gastar comigo suas horas Dando moral pra quem nem te olha Eu só sofro que porra me olha Tá esperando aí de novo Senta, toma o seu chão de espera Pra me engolir seco esse bolo De novo O que que ela tem? Se pega fogo na cama e eu estendei uma cidade Ela só quer prazer, eu mate sua vontade Você tá com a covarde Você tá com a covarde Se pega fogo na cama e eu estendei uma cidade Ela só quer prazer, eu mate sua vontade Você tá com a covarde Você não entendeu que parte Portal tudo na rocha Tá esperando aí de novo Senta, toma o seu chão de espera Pra não engolir seco esse bolo De novo O que que ela tem? Se pega fogo na cama e eu estendei uma cidade Ela só quer prazer, ama a sua vontade Você tá com a covarde Você tá com a covarde Se pega fogo na cama, eu ensinei a cidade Ela só quer prazer, ama a sua vontade Você tá com a covarde Você não entendeu que parte Você já foi De azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se escapou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmogou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Lando Modas Pegada diferenciada Explodiu Fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só pude descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós Depois de um ano e pouco Você vim me buscar Só no mundo doido Cansei de te beijar no carro Se embaixo do vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só pude descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós Depois de um ano e pouco Você vim me buscar Só no mundo doido Cansei de te beijar no carro Se embaixo do vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vim me buscar Só no mundo doido Cansei de te beijar no carro Se embaixo do vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Amor no quarto de ver Igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Pois já saquei Que nessa noite Vai chover Vem no meu olhar Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar De uma coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Saio 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 Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comendo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo Solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comendo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comendo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo um solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comendo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Era pra ser você Comendo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Será que eu tô na bagaceira Será que está bem? Será que está bem? Não sei Toda vez que vejo Nossas fotos O meu olho chora Só de lembrar Só de lembrar que não te tenho Agora Será que é tão difícil de se ver Que essa daí não foi feita pra você Ela ainda vai te fazer sofrer Ela ainda vai te fazer sofrer Escreve aí Você vai ver Saudade dói demais É a falta que você me faz Te amo mais Não está ao meu lado Quero o seu lugar Saudade dói demais É a falta que você me faz Te amo mais Não está ao meu lado Quero o seu lugar Um dia vai se arrepender Escolheu e o erro Traiu você Será que é tão difícil de se ver Que essa daí não foi feita pra você Ela ainda vai te fazer sofrer Escreve aí Você vai ver Saudade dói demais É a falta que você me faz Te amo mais Não está ao meu lado Quero o seu lugar Saudade dói demais É a falta que você me faz Te amo mais Não está ao meu lado Quero o seu lugar Um dia vai se arrepender Escolheu e o erro Traiu você Saudade dói demais É a falta que você me faz Te amo mais Não está ao meu lado Quero o seu lugar Um dia vai se arrepender Escolheu e o erro Traiu você Agora tô decidida Você não me enrola mais Sua cama é um precipício Que eu não caio mais Você tem certeza que não quer A minha língua no seu corpo A nossa roupa espalhada na casa inteira Você sabe que quando eu te chamo Você nunca nega fogo E talvez se queimar nessa fogueira Fala que me ama, se ama Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Fala que me ama, se ama Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Você tem certeza que não tem a minha língua no seu corpo A nossa roupa espalhada na casa inteira Você sabe que quando eu te chamo Você nunca nega fogo E talvez se queimar nessa fogueira Fala que me ama, se ama Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Fala que me ama, se ama Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Fala que me ama, se ama Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo, esse é o meu vício Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, de manda pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso e nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, de manda pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso e nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer, já que é só isso que cê sabe fazer Me dá prazer, já que é só isso que cê sabe fazer 5 da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja, já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ele, mesmo sabendo que ele não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nele, ô vaqueira pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade do moreno Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade do moreno 5 da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja, já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ele, mesmo sabendo que ele não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nele, ô vaqueira pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade do moreno Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade do moreno Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade do moreno Chorei Eu tava cismada, tava cabreira, na minha cabeça só passava besteira E bem que eu queria tá errada, mas intuição de mulher nunca falha E pra te complicar, aquela amiga de um amigo seu Postou um stories que no fundo cê apareceu com outra Cheio de intimidade, em 15 segundos eu te conheço de verdade Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena O pai te manda no chão, te escutando traição Vai ter calma batendo, me parece tremendo Cê chorando aí fora e o gemendo aqui dentro Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena O pai te manda no chão, te escutando traição Vai ter calma batendo, me parece tremendo Cê chorando aí fora e o gemendo aqui dentro E pra te complicar, aquela amiga de um amigo seu Postou um stories que no fundo cê apareceu com outra Cheio de intimidade, em 15 segundos eu te conheço de verdade Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena O pai te manda no chão, te escutando traição Vai ter calma batendo, me parece tremendo Cê chorando aí fora e o gemendo aqui dentro Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena O pai te manda no chão, te escutando traição Vai ter calma batendo, me parece tremendo Cê chorando aí fora e o gemendo aqui dentro Cê sentando aí fora e o sentando aqui dentro Tentei beijar outras bocas pra ver se esqueci a sua Tentando encontrar na rua Consolo pro meu coração Eu consegui encher meu corpo de frieza e quando eu vi Já tava presa nesse vício de te achar Em qualquer lugar Vai doer ficar com outros e não te esquecer Independente do que eu faço agora Visto sorrisos, mas meu coração É quem chora Vai doer ficar com outros e não te esquecer Independente do que eu faço agora Volta pra mim ou vou aí bater na sua porta Eu consegui encher meu corpo de frieza e quando eu vi Já tava presa nesse vício de te achar Em qualquer lugar Vai doer ficar com outros e não te esquecer Independente do que eu faço agora Visto sorrisos, mas meu coração é É quem chora Vai doer ficar com outros e não te esquecer Independente do que eu faço agora Volta pra mim ou vou aí bater na sua porta Vai doer ficar com outros e não te esquecer Vai doer ficar com outros e não te esquecer Vai doer ficar com outros e não te esquecer Vai doer ficar com outros e não te esquecer Vai doer ficar com outros e não te esquecer Volta pra mim ou vou aí bater na sua porta Vai doer ficar com outros e não te esquecer Vem thinkce Vitória Amém.